Hoje nós estamos aqui em um dos polos esportivos da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer para acompanhar as aulas de ginástica e especialmente para mostrar que não existe limite de idade para se exercitar e a maior prova disso é a dona Edith, que aos 85 anos participa das aulas duas vezes na semana. Não há melhor incentivo do que esse, não é mesmo? E hoje eu não tenho nem desculpa para não entrar no ritmo também. E a nossa personagem principal nos dá receita para tanta disposição. Porque eu já ia lá em Francisco Beltrão, eu ia na academia, eu ia nos idosos, nós dançávamos a tarde inteira. Dançar que faz bem, viu? Que a gente mexe todo o corpo, dançar é muito bom. Ah, então além da ginástica, além de caminhar, a senhora dança? Danço, faço bicicleta em casa, aqui onde eu moro, faço também. É sem mexer, viu? Não ficar lá sentado, lá parado, você vai ficando, como que eu quero dizer? O corpo choco, né? É, mas nem todas são assim. São novas e estão se queixando, mas eu não tenho nada para me queixar. Minha vida é muito boa. Olha, eu fico muito feliz, muito, porque a atividade não é só para os jovens, não é só para os mais novos. É importante também nessa fase da terceira idade, porque ajuda bastante no fortalecimento. Acho que pelo menos os meus alunos são de 10 a 0 os mais novos já. As aulas de ginástica e pilates fazem parte das atividades de lazer e qualidade de vida da CEMEL e são abertas a todas as idades, respeitando os limites de cada um. Somente destas modalidades participam 235 alunos com mais de 60 anos de idade. E o incentivo para participar vai além do bem-estar, como no caso da Maria e da Regina, mãe e filha, que não perdem uma aula de pilates. Olha, realmente é muito gratificante estar junto com ela, cuidando da saúde e nos fortalecendo, né? Fazendo o melhor pela nossa saúde. E para a senhora, Maria? Mais ainda, né? Pela idade que eu tenho, é bom, é difícil, mas é muito bom para a saúde da gente. A gente sabe que é benfeitura para a nossa saúde. E o nosso esforço é grande. Tem hora que dá vontade de parar no caminho. Mas a gente sabe que não é por aí. Mas vamos à luta, vamos à luta. Vamos ver até onde podemos chegar. Pinhais, uma cidade preparada para o futuro. Pinhais, uma cidade preparada para o futuro. Tchau, tchau.